Marcelo, aquela história de ficar em casa, sentado, não arruma emprego, agora mudou. Com certeza. Basta ele cadastrar o currículo dele no site do Currículo.com.br, o emprego vai bater na porta dele. www.curriculum.com.br. Eles estão mudando aqui o conceito de procurar emprego. O emprego que procura você agora. Exatamente. Antigamente você tinha que ficar mandando o currículo para Deus e o mundo aí no mercado de trabalho. Hoje em dia você pode até continuar fazendo isso. Claro. Mas se você colocar o seu currículo no site, as empresas vão vir atrás de você, porque elas estão vindo continuamente em busca de profissionais no site do currículo. Hoje aqui, Paulo, nós temos mais 4.376 empresas, isso mesmo. Procurando profissionais. Procurando profissional. De todos os ramos de atividade. Exatamente, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Até do exterior já tem empresa cadastrada. Já tem aqui também. Exatamente. Cadastramento grátis para quem está procurando emprego. Sim, a pessoa clica aqui, cadastrar novo currículo, tem aqui um termo de compromisso. Certo. A partir daqui, aceitou o termo, passo a passo o site pega pela mão, nome, idade de nascimento. Se tiver dúvida, clica no ajuda, não tem problema nenhum. Aqui explica, toda página nós temos uma ajuda. Certo. Então é quase uma réplica do site inteira, mostrando passo a passo tudo o que quis dizer, aquela página em específico. Fecha aqui, vamos continuar. Bom, depois que você cadastrou, colocou todas as suas informações aí pessoais e profissionais, você recebe totalmente grátis e-mail. Isso, um endereço de e-mail e um código. Eu vou entrar com o meu aqui. Tá. O que a pessoa faz depois aqui? Ela entra com a senha dela, que ela vai receber. Certo. Por e-mail, volta no site e edita tudo o que ela quiser. Então sempre que ela tiver uma informação nova... Exatamente. Olha aqui, edição de currículo. Ela vem aqui, dados principais, documentos, telefones, endereços, tudo aqui. Esse aqui é o meu currículo que já está cadastrado. Certo. Então a pessoa pode colocar tudo e trocou algum dado, por exemplo, mudou o telefone, trocou o endereço, arrumou um emprego novo, fez outro curso, só vir no site e atualizar. O currículo vai estar sempre atualizado e as empresas que estão procurando profissionais vão encontrar esse profissional que se cadastrou e vão chamá-lo. Vamos falar no popular agora. Isso aqui ficou uma manteiga para o pessoal de RH, não é isso? Exatamente. Está todo mundo aqui. Agora, quantos profissionais cadastrados? Vamos falar agora para as empresas. Tá, nós temos hoje 167.418 profissionais. Cadastrados. Só hoje, conforme diz aqui, já temos 1.250 cadastrados hoje. Hoje, no dia de hoje. No dia de hoje. Esse número cresce por volta de 1.500 por dia. Hoje vai passar até esse ano. Vai passar. Então, olha, se você trabalha com recursos humanos, está aqui. Você não precisa mais ficar ligando para agências, não precisa ficar procurando. Olha, tem um amigo seu bom... Não, está aqui. Exatamente. É só entrar e procurar, é isso? Exatamente. E você que está procurando emprego, olha, presta atenção, porque eles estão mudando o conceito emprego, vai buscá-lo aí na sua casa. É isso? É isso mesmo. Quer falar um pouquinho? Tinha aquela página toda que você ia colocar, mas é para mudar mesmo a história. Exatamente. O currículo está em três idiomas, isso é uma coisa importante a ser mostrada, né? Nós temos em português, inglês e espanhol. Isso abrange nada menos do que 105 países de cara. Para começar. Para começar. Então, esses países, quando vão buscar um profissional, muitas vezes eles procuram até mesmo em outros países, né? Principalmente nos Estados Unidos, a escassez de mão de obra. Na área de informática, principalmente, e em outras áreas também. Então, constantemente, eles estão pesquisando em nosso site em busca de profissional. Se você cadastrou o seu currículo, talvez você pode mudar completamente o rumo da sua vida. Olha, volta lá na... 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 Na entrada. www.curriculum.com.br É só o que você precisa digitar no seu computador. E, ó, boa sorte, mudando de vida, quebrando os paradigmas aí, certo, Marcelo? Exatamente. E, ó, não fala, não fala, sai correndo, vai para frente do seu computador e, ó, boa sorte.